Metade do Céu, uma exposição para assinalar os 25 anos da Fundação Arpa de Zendes Vieira da Silva. Pedro Cabrita Reis recebeu o convite para criar a mostra que retrata em desenho, pintura, escultura, instalação e fotografia, um tema que marca a sociedade contemporânea. No ano internacional da mulher, em que há uma atenção redobrada aos debates de todas as questões que convergem no debate sobre a condição da mulher na sociedade contemporânea, pareceu-me oportuno fazer uma exposição estrita e exclusivamente baseada em obras de artistas mulheres. A mostra conta com obras desde o Barroco com José Fadóbitos até a atualidade com Paula Rego, Graça Moraes ou Joana Vasconcelos. Uma oportunidade também para descobrir trabalhos menos conhecidos de Vieira da Silva. Este conjunto de 60 autoras tem, digamos, na sua interação, na sua correlação formal, conceptual, política, plástica, estética, tem uma riqueza de facto extraordinária. Metade do Céu, uma exposição para ver até 23 de junho. Metade do Céu, uma exposição para ver até 23 de junho.